E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom? Cara, hoje o vídeo de hoje é respondendo a uma pergunta do inscrito que me fez. Eu falei com vocês que eu não gosto de mídia física, tá? Eu tenho discos aqui que são originais de mídia física. Esse aqui, por exemplo, é a coleção completa de Matrix, tá? Eu tenho aqui a coleção completa do Senhor dos Anéis. Esse aqui é mais da minha esposa, tá? Esses aqui realmente é o meu xodó, né? Original, eu não, eu não, eu não, eu não vendo, eu sempre tenho eles aqui. Mas eu, infelizmente, não gosto de mídia física, tá? E hoje eu vou mostrar pra vocês qual o problema que tem a mídia física, tá? Eu vou tentar mostrar algumas coisas aqui pra vocês bem rapidinho. Já vou falar pra você assistir o vídeo anterior que eu falei da televisão LG, por que que eu não vou comprar mais TV que tem função Smart? Eu vou tentar achar TVs antigas, tá? Eu expliquei no vídeo anterior por causa de problema de HDMI. Então, por isso, eu vou usar o meu monitor aqui, tá? Não vou usar a TV porque ela não reconhece o meu disco de Blu-ray. Então, vamos lá, vamos mostrar aqui pra vocês por que que eu não gosto de usar mídia, tá? Então, eu vou pedir minha esposa aqui pra mostrar. Eu tenho vários, eu tenho vários discos aqui, ó, né? De mídia física, olha só o tanto, ó, tá? Eu tenho discos aqui originais, alguns não são original que eu ganhei também, então, eu vou desfazer disso aqui, vou dar pra alguém, tá? Vou dar pra um amigo, que eu não uso isso aqui mais, eu uso só mídia digital, tá bom? Então, aqui tem vários, tá? Eu vou testar com a Blu-ray, né? Aqui tem Blu-ray simples, Blu-ray 4K, Blu-ray 3D, tem de tudo, tá? E eu vou mostrar pra vocês por que que eu não gosto de mídia física. Tanto jogo, tá? Tanto jogo como filme, não gosto de mídia física, nunca gostei de disquete, nunca gostei de CD, nunca gostei de Blu-ray, tudo que tem disco pra mim já era. Eu uso tudo digital, pendrive, SSD, SSD externo, então, pra mim, disco é coisa do passado, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês agora por que que eu não uso, tá? Então, primeira coisa, eu vou pegar um filme normal, né? Que é um filme aqui, vou pegar o Matrix, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, vou pegar aqui, eu pedi minha esposa pra filmar aqui, ó, tá? Vou pegar ele aqui, tá? Vou virar a luz aqui pra ficar melhor pra vocês verem, e vou abrir aqui, ó, tá? E vou pôr o DVD aqui dentro. Tá? Eu já tenho um problema com essa abertura demorada aqui, isso aqui é minha agonia, tá? Demora demais, parece uma carroça. Ó, pronto, beleza? Beleza? Agora nós vamos ter que filmar aqui a tela do computador, vamos ver se a gente consegue filmar isso aqui. Beleza, já reconheceu de início aqui, bacaninha, tá? Só que eu vou mostrar pra vocês o barulho que esse bicho faz, tá? Olha só, vou parar aqui de novo pra você ver, tá? Então, inclusive, eu tô gravando aqui com o gravador, ó, e o gravador tá gravando aqui, ó, eu vou mostrar o barulho que ele faz, que ele faz, tá? Bem rapidinho aqui, só pra vocês verem, ó, vou tirar o disco, até pra tirar o disco é um saco, olha, cara, tem que esperar, tem que ter paciência, em mídia digital não tem nada disso, tá? É tudo rápido, ó, ó o barulho. Bom, vocês viram a carroça, né? Pareceu uma carroça, pareceu uma carroça mesmo, né? Então aqui, ó, tá? Tá passando de boa, beleza? Eu vou entrar aqui na mídia do disco, ó, vamos lá, vamos entrar aqui na mídia, ver se eu consigo passar o filme, tá? Tá indo de boa agora, demora um pouco, mas vai. A mídia digital já não tem esse problema, ela é ultra, mega rápida, não demora isso tudo aqui não, tá? Beleza, já apareceu aqui, tá? Vocês viram que aqui a tela tá cortada? E aí eu já tenho que gastar tempo pra descobrir como que eu resolvo esse negócio da tela, eu tenho que ir lá no Blu-ray pra tentar fazer ela ficar 16x9 e etc, né? Não vou mexer com isso agora não. Bom, eu passo o filme aqui, ó, vamos passar ele aqui. Qual que é o problema da mídia física? Lembrando que essa mídia física que eu tô passando aqui é DVD, DVD, DVD é mais fácil. Imagina Blu-ray 4K, que é pesadíssimo, tá? É o seguinte, tá passando aqui de boa, daqui a pouco ele começa a dar uma arranhada, tá? Ele dá uma arranhada e dá o DJ, né? Na hora que dá o DJ, supita meu ódio em 350%. Então na hora que o filme faz aquilo assim, ó, dá aquela parada, porque dá muito e na mídia digital não dá nenhuma vez, tá? E aqui dá, sei lá, em cada filme desse aqui dá umas 100 vezes. Isso me mata de raio, tá? Então é, já citei dois motivos aqui porque que eu não uso mídia física, tá? Agora eu vou colocar um outro disco aqui pra mostrar pra vocês o problema que é, tá? Então eu vou pegar outro disco original e vou mostrar aqui pra vocês, bem rapidinho, tá? Vou tirar esse aqui. Esse aqui até que ele funciona, porque é DVD, DVD é fácil. Agora vamos testar os Blu-ray cabulosos, 4K, vamos testar só pra fazer, vamos lá. Bom, agora eu vou testar aqui um Blu-ray que é o Poderoso Chefinho, um filme que minha mulher gosta muito. Então é o filme original, do direitinho e é um filme muito pesado, pesadíssimo. Vamos ver como é que vai se comportar. Eu vou colocar aqui, ó, bonitinho aqui, tá? E vamos lá, vamos ver como é que vai se comportar. Vamos aqui na tela de novo. Beleza, passou de boa, né? Vamos ver se vai passar ou se vai travar. Pelo menos a abertura tá bonita, tá tudo certo. Vamos lá. Será que travou já? Vamos ver aqui. Vamos tentar entrar no títulos aqui pra gente ver. Títulos não entrou, ó, ó o símbolo aí, ó. Beleza? Capítulos. Capítulo 1, vamos lá. Travou, não entra mais, tá? Ah, você tem que esperar. Eu posso esperar o dia todo aqui, isso aqui não vai entrar, tá? Então, outro problema que tem em mídia física. Certos Blu-rays não são reconhecidos por seu aparelho. Tem aparelhos que são muito bons e reconhecem tudo, mas tem aparelhos que não reconhecem nada, tá? Então, o primeiro Blu-ray aqui não reconheceu. Se eu pegar esse Blu-ray e pôr no Play 4, ele vai. Vai dando umas travadas, mas vai, tá? Eu assisti esse filme aqui lá no Play 4, por isso que ele foi, tá? Mas no meu aparelho, que é feito pra isso, não assistiu. Então, problema de mídia física. Certas mídias passam bem e outras não passam nada, tá? Vamos pro outro filme aqui, só pra mostrar pra vocês. Agora é o filme do Titanic, tá? Será que esse vai? Esse aqui é um Blu-ray, ele é 3D e 3D, como você sabe, é bem pesado, né? Então, vamos ver se o aparelhinho vai aguentar o Blu-ray 3D. Vamos lá, vamos pôr o Titanic aqui pra gente dar uma olhada nele, tá? Vamos lá, olhando aqui na tela, ó, vamos lá. Vamos ver aqui o barulho ali, meu amigo, parece que tá movendo o canhão. Já deu a mensagem aqui, ó. Esse filme, não sei o que, é 3D, tá, 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 não vai nem a pau, tá? Se eu pôr no meu Play 4, às vezes até consigo, mas aqui no meu aparelho ele não reconheceu, tá? Então, é simplesmente por isso que eu não gosto de mídia física, tá? Porque mídia física tem um barulho ensurdecedor, como vocês estão ouvindo aqui agora, tá? Parece um motor de avião, trava demais, para os filmes, tá? E isso acontece com jogo e com filme, tá? Então, portanto, eu não uso mais mídia física e não vou usar nunca mais, tá? E essas que têm aqui em casa, com toda certeza eu vou dar pra alguém ou vou desvincular, porque realmente, se você tem um negócio que serve pra você divertir e você passa raiva com isso, você tem que sair fora. Você tem que buscar coisa que te alega, que traz melhoria pra sua vida. Por isso, eu não uso mais mídia física. Espero que vocês tenham entendido. Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreve aí, deixa seu like, fique com Deus e fui, queridão!